A lâmpada Apago a lâmpada O sono Estou procurando dormir Estou procurando O sonho Eu analiso o sonho Eu analiso o sonho O pesadelo O pesadelo Eu esqueço o pesadelo Eu esqueço o pesadelo Pó Eu removo a poeira O micróbio O micróbio O micróbio Eu治療 Eu uso o remédio A farmácia A farmácia Eu compro na farmácia A farmácia A farmácia A farmácia A farmácia O sábado 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 Estou consertando a cerca. A parede. Eu limpo a parede. A janela. Eu abro a janela. A porta. Eu fecho a porta. A campainha. Aperto a campainha. Aperto a campainha. O jardim. Eu mantenho o jardim. Eu mantenho o jardim. O pátio. Eu varro o quintal. Eu varro o quintal. A parede. Eu pinto a parede. Eu pinto a parede. A pintura. Eu compro a tinta. Eu compro a tinta. A escova. Eu uso o pincel. Eu uso o pincel. O livro. O livro. Eu翻uei o livro. Folhei o livro. Folhei o livro. Zhe yi ye. A página. A página. Eu翻ie. Viro a página. Viro a página. Há luz. Há luz. Eu observo o brilho. Eu observo o brilho.